Presidente Prudente já soma 6.849 casos confirmados de dengue apenas nos quatro primeiros meses do ano. O número é alarmante, uma vez que em 2022 foram 7.383 no acumulado dos 12 meses. Logicamente, diante da epidemia, acho que a ação principal que a gente teve, nós abrimos dois pontos de atendimento, de apoio, que é a unidade de Santana e a unidade do Matarazzo mais recente. Estamos fazendo o mutirão de catatrecos, ou seja, a gente tem passado nos bairros para retirar esses móveis, materiais que possam ser local de água parada e recentemente, essa semana, iniciou-se a nebulização ambiental. Que fique bem claro, isso é um dever do Estado, o Estado que envia o veneno para o município e a gente não tinha recebido nada até o mês de abril. As mortes por dengue no Oeste Paulista já representam 33% de todo o Estado, segundo o Grupo de Vigilância Epidemiológica. Aqui em Presidente Prudente, a maior cidade da região, sete óbitos foram confirmados este ano e outros quatro estão sendo investigados. Infelizmente, nós temos hoje sete mortes divulgadas e isso acho que tem que ficar como alerta para a população. Infelizmente, a dengue mata, é uma doença que mata e se a gente não trabalhar junto, em conjunto, poder público e a população, a gente pode sofrer com mais mortes. O município de Dracena decretou situação de emergência em saúde pública na última semana, com quase 1.400 casos positivos este ano. Álvares Machado, cidade com cerca de 25 mil habitantes, já registrou mais de 1.400 confirmações da doença, além de três óbitos. As ações são contínuas. Nós temos feito a casa a casa, os agentes comunitários, os agentes de controle de endemias, eles têm ido, voltam nas casas para ver se mudou o cenário. E uma preocupação que também nós temos é as vasilhas dos animais, as plantas, o lixo. Então, as ações públicas que estamos fazendo é tirar realmente o lixo. É sete ou oito caminhões por dia que está sendo retirado dos bairros. Seis agentes de saúde foram contratados para ajudar no combate ao mosquito. E ainda, segundo a diretora de saúde, a nebulização está sendo aplicada nos pontos mais críticos da cidade. A nebulização, ela pega o mosquito adulto. Nós precisamos investir muito no criadouro. Então, peço que as famílias continuem fazendo a educação em casa, limpando seus quintais, fazendo aquilo que a gente deve fazer sempre. A limpeza é fundamental. Obrigado. Obrigado. O que é isso?